Junho de 2013. Manifestações populares tomam conta do país. Estes manifestantes desocupados, opostos ao bem-estar, que tomaram as ruas atravancando a cidade. A grande mídia está mostrando só vandalismo, mas não adianta a gente ficar aqui reclamando. Um tempo de contestação e engajamento. O cara é catarro, portanto, incertante, não é o Cristo. Ai, pai, eu só estou falando que numa sociedade justa, os ideais não variam de acordo com o gosto das elites, é isso. Você é romântica. Vocês da classe média nunca vão saber o que é separado pela polícia todo santo dia. Mostra a tua cara. Uma série em 13 episódios. Todas as segundas, 15 para meia-noite.